Para lá, fiz ali com dama 8 off, só call, a ação vai para o D-Move ali no Big Blind com 10 e 8, tá bom, flop 7, 9 e 2, duas cartas em espadas, check do D-Move. Tá lá, bet call, vamos ao turn, turn um 6 de paus, fio. Agora complicou, olha o D-Move, já betou ali 1 milhão e 200 mil fichas, difícil agora escapar, hein, Parlafs. Tá lá pensando, 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 vai dar call, né, Parlafs. Foldou, o que que é isso?